Por aqui, por exemplo, eu posso te atingir. Você não pode. Então, você não quer esperar para mim nessa situação em que eu posso te atingir e você não pode me atingir. Traga seus braços mais perto de você. Mais perto, mais perto. Sim. Porque agora, para mim, não se move. Para atingir, ela já tem a distância para me atingir. Então, ela pode me atingir antes de mim. Então, se você mantém seus braços mais perto de você, cada vez que eu tenho que atingir, você tem a oportunidade de me atingir primeiro. Ok? Então, o tempo está em sua favor quando seus braços estão fortes em você. Bom. Então, eu não tenho a distância. Sim. Tirar a torre. Coloque suas mãos no chão para me ajudar. Sim. Parabéns. Sim. Bom. Bom. Atingir aqui. Vamos parar! Vamos ficar juntos. Bem, vamos ficar juntos! Não aqui! A pressão está aqui! Fique bem e forte! Vamos nos treinar juntos, galera! E as meninas. Obrigado.